Londrina menina cidade tão linda quantos encantos que tem você em sua gente no seu dia a dia muitas maravilhas a gente vê Londrina é notícia é informação Londrina é imagem é descontração é alegria no ar com a TV Taroba Beber Taroba Beber Taroba Beber Taroba Bez anos de amor por Londrina